Era casa, era jardim, noites e um bando limpo, Os olhares nas varandas, e um cheiro de jazim. Era um telhado, um pombal, melodias em madrigal, E ninguém nem percebia, que o real e a fantasia, se separam no final. Nunca mais se abriu janela, pra ver donzela, Tão linda, tão bela, Nem nunca mais barco a vela, ou caravela, Canções de amor, muita música, Hoje no céu um punhal, Uma canção marginal, Rasgando o poema e o peito, E todo um sonho desfeito, sem ninguém poder sonhar. Laya, 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 laya rara. Lá, 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 lá Nunca mais se abriu janela pra ver dozela Tão linda, tão bela Nem nunca mais parco a vela, ô caravela Canções de amor, muita música Hoje no céu um punhal Uma canção marginal Rasgando o poema e o peito E todo um sonho desfeito Sem ninguém poder sonhar Lá, 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 Amém.